Olá pessoal, eu sou Ludmila, técnica da Diretoria da Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e hoje estou trazendo para você um vídeo tutorial sobre ESUS, mais especificamente como identificar os atendimentos de pré-natal realizados na atenção básica. Primeiro vamos acessar o sistema. Pronto. E aqui, por exemplo, o profissional Brás Cubas, ele tem dois tipos de perfis, gestor municipal e enfermeiro. Para gerar os relatórios, para você identificar os atendimentos de pré-natal, nós iremos acessar como gestor municipal. Apesar de estarmos utilizando a senha de gestor municipal, esses relatórios, os mesmos relatórios, podem ser gerados tanto por profissional da saúde, quanto por coordenador da unidade básica de saúde, coordenador de UBS. A diferença é que, para o profissional da saúde e o coordenador da UBS, ele conseguirá visualizar a produção da equipe dele ou a produção dele mesmo. No caso do coordenador da UBS, se tiver mais de uma equipe vinculada a uma unidade básica de saúde, ele consegue ver de todas essas equipes dessa unidade básica de saúde. Já o gestor municipal, ele consegue ver a produção de todas as equipes que estão vinculadas ao município. Então, vamos clicar aqui no gestor municipal, vamos clicar no botão relatórios e no botão produção. Pronto, aqui nós temos diversos relatórios. Aqui nós temos duas situações. Se uma equipe, ela coleta o dado pelo CDS, pelo coleta de dados simplificado, ela pode visualizar a produção dela pelo relatório de atendimento individual. Ok? Então, vamos iniciar aqui. Clica no botão atendimento individual. Aqui você especifica qual período que você quer gerar esse relatório. E aqui você especifica qual unidade e equipe profissional, ou se você quer visualizar por categoria profissional. Só pode selecionar um de cada vez, se for profissional, não seleciona a categoria profissional e vice-versa. Nesse exemplo, nós não iremos colocar nenhuma unidade. Isso quer dizer que nós iremos gerar um relatório de todas as equipes daquele município. Então, não especifica a unidade, a equipe e clica no botão imprimir. Pronto. Aqui foi gerado o relatório de atendimento individual. Então, aqui tem várias informações muito importantes, muito interessantes, que eu recomendo vocês a estarem explorando. Ok? Então, aqui tem um total de atendimentos individuais que foram realizados pela equipe. Quanto que tiveram cartão, foram identificados pelo cartão nacional SUS, quanto que não foram. E aí, eu sugiro vocês estarem explorando esse relatório, mas hoje, especificamente, nós iremos focar somente no atendimento individual. Então, descendo até aqui, problemas e condições avaliadas. Nós podemos identificar aqui, pré-natal, foram realizados 16 pré-natais. E uma reclamação que eu tenho ouvido bastante das equipes é, Ah, eu faço o registro do pré-natal, mas não aparece no relatório. Vocês primeiro têm que saber qual é a forma de coleta de dados. Você está coletando pelo CDS? Então, deveria aparecer aqui, problemas e condições avaliado pré-natal. É aqui que aparece quando se coleta pelo CDS. Quando se coleta pelo PEC, é aquela outra situação que eu falei, Ela não aparece aqui, ela aparece mais embaixo. Você vem aqui em problemas e condições avaliadas CIAP2. Então, você procura esse título aqui, problemas e condições avaliadas CIAP2. E procura os códigos que estão relacionados ao atendimento de gravidez. Desce, desce, desce aqui. Aqui, por exemplo, nós temos gravidez bastante, W78, que é o mais usual para pré-natal. Mas também nós temos infecções que complicam a gravidez e gravidez de alto risco. Todos eles estão relacionados à consulta de pré-natal. O problema é que quando você evolui pelo SWAP, você está lá no prontuário eletrônico cidadão. Você está evoluindo o paciente utilizando o SWAP. Tem a parte lá, a avaliação. Você pode atribuir mais de um código. Então, você clica lá, digamos que já não é mais a primeira consulta da gestante. A segunda, então, tem um quadrado com uma gestante. Você clica lá naquele quadrado da gestante, com o desenho da gestante. Automaticamente, vai exibir na parte dos códigos de avaliação do SWAP, o código W78, gravidez. Mas o profissional, ele pode estar colocando outro código. Por exemplo, esse gravidez de alto risco, essas infecções que complicam a gravidez. Elas podem ter sido colocadas junto com esse atendimento de pré-natal. Então, eu posso ter vinculado mais de um código de gravidez a uma gestante. Então, aqui eu não consigo ter certeza do número de gestantes que foram atendidas pelo PEC. Para isso, nós temos uma outra sugestão. Então, se você é uma equipe que coleta dados, se você sabe que você está trabalhando com uma equipe que coleta dados pelo PEC, pelo prontuário eletrônico do cidadão, então você volta. Vamos voltar aqui para a tela de relatórios. E eu sugiro que você visualize o número de pré-natais pelo procedimentos individualizados. Então, você clica aqui no botão procedimentos individualizados. Mais uma vez, nós não iremos preencher nenhum campo, porque nós queremos visualizar a produção de todo o município. Então, clica aqui no botão imprimir. E aparece aqui o relatório de procedimentos individualizados. Se você desce, vamos descer, descer, em outros procedimentos SIGTAP, você procura por esse código aqui, consulta de pré-natal. Então, nesse município, ocorreram 108 consultas, atendimentos de pré-natal, que foram registrados, por exemplo, pelo PEC. Assim, você tem certeza o número de pré-natais que foram realizados por essas equipes. E não ter aquela dúvida de que eu posso ter atribuído mais de um código de gravidez para uma gestante. Então, foram 108 gestantes atendidas pelas equipes de atenção básica. Nesse caso aqui, porque a gente está falando de um relatório municipal. Mas, esse relatório, como eu já falei anteriormente, ele pode ser gerado por equipe. Então, se esse dado fosse de equipe, foram realizados 108 atendimentos de pré-natal nesta equipe. Ok? Então, é isso. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Te espero no outro vídeo. Tchau!